A lua some. De repente, uma nova lua amarelada e nevoada com nuvens e um brilho dourado surge. Imagine acordar amanhã e descobrir que a nossa lua desapareceu. No lugar dela, está Titã, a maior lua de Saturno. Agora ela é nossa, uma lua com uma espessa atmosfera de metano e nitrogênio e com diversos lagos, rios e mares de metano. Mas espere, o que isso mudaria para nós, terráqueos, e para a própria Terra? Eu sou o Gabriel Nogueira e você é muito bem-vindo por aqui. E hoje, vamos ver como seria Titã como nossa nova lua. Vamos nessa! Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, mas é o maior em número de luas. Com 274 luas conhecidas, e cada uma dessas luas vem em tamanhos diferentes. A minúscula S barra 2009 S1 tem apenas 400 metros de diâmetro, e a maior delas, Titã, tem 5.149 quilômetros, sendo até maior que o planeta Mercúrio. Essa é a que queremos! Como eu disse antes, Titã é uma lua com uma atmosfera espessa, até mais do que a da Terra, feita de 95% de nitrogênio e 5% de metano, com pequenas quantidades de outros compostos orgânicos, ricos em carbono. Comparada a nossa lua, além de ser 50% maior, ela tem atmosfera, já a nossa lua não. E enquanto a superfície da nossa lua é seca, cheia de crateras e feita apenas de rochas antigas, a superfície de Titã também é rochosa, mas possui corpos líquidos, que são mares, lagos e rios de metano líquido. Mas, a superfície é tão fria quanto a da nossa lua, com temperaturas médias de 179 graus Celsius negativos. É melhor se preparar, pois além dela nos trazer uma bela vista à noite, também poderia nos trazer sérios riscos. Se Titã substituísse nossa lua, o céu noturno nunca mais seria o mesmo. Ela seria muito maior, quase duas vezes o diâmetro aparente da lua cheia. Mas, ao contrário da lua prateada, Titã teria uma coloração ambar, ou seja, dourada, por causa da sua densa atmosfera laranja. E mais, poderíamos ver movimentos das nuvens de Titã a olho nu. Seria basicamente assistir ao clima de outro mundo toda noite. Seria um privilégio, entanto, ver algo que veio de uma região distante e com nossos próprios olhos. Mas agora vamos para os problemas, pois nem tudo é um mar de rosas. Com mais massa do que a lua atual, Titã teria uma gravidade mais intensa sobre os oceanos. Isso significa marés mais fortes. Muito mais fortes. Regiões litorâneas aqui no Brasil, por exemplo, litoral amazônico, litoral nordestino, litoral do sudeste e litoral sul, poderiam ser inundadas com mais frequência. Cidades costeiras seriam obrigadas a construir sistemas de contenção massivos, ou recuar. Mas não para por aí. Marés mais intensas afetam também a crosta terrestre, podendo até estimular terremotos e vulcanismo em certas regiões. Além disso, a Terra e Titã entrariam em um novo tipo de dança gravitacional. Se Titã orbitasse a apenas 384 mil quilômetros de distância, como nossa lua atual, talvez ela começasse a perder partes da sua atmosfera lentamente sugadas pela Terra. Neste caso, seria um processo lento de roubo atmosférico, onde partículas da alta atmosfera de Titã começariam a escapar, puxadas em direção à Terra. Para você ter uma noção, isso não acontece entre ela e Saturno, pois a distância que ela está do gigante gasoso é imensa, a 1.2 milhão de quilômetros dele. Com a Terra, essa perda atmosférica provavelmente formaria um rastro de partículas gasosas entre Titã e a Terra, principalmente metano, etano e partículas orgânicas. Um visual possível? Um fio de gás brilhante, como uma mini cauda de cometa ligando Titã à Terra, visível a olho nu nos céus noturnos sob certas condições. E como Titã estaria mais próxima do Sol, sua temperatura aumentaria. Com Saturno, a 1,4 bilhão de quilômetros do Sol, ela recebe apenas 1% da energia solar que a Terra recebe do Sol. Agora, a 384 mil quilômetros da Terra e, por consequência, a 150 milhões de quilômetros do Sol, ela passaria a receber 100 vezes mais energia solar direta do que recebe hoje. A temperatura média de Titã próxima da Terra poderia subir para cerca de 70 graus Celsius negativos a 50 graus Celsius negativos. Ainda fria, mas quase 100 graus Celsius mais quente que hoje, isso muda bastante coisa. Metano é um gás de efeito estufa poderoso. Se o metano de Titã, mesmo que pouco, começasse a se acumular nas camadas superiores da atmosfera terrestre com o tempo, isso poderia piorar o aquecimento global com consequências climáticas sérias, alterar a química atmosférica, interferindo na formação da camada de ozônio, e causar reações fotoquímicas, que são reações entre átomos de gases com partículas de luzes, que liberariam compostos tóxicos ou até inflamáveis em altitude. Ou seja, em certas condições, um relâmpago em altitude alta poderia incidiar áreas ricas em metano, causando explosões no céu. Com a perda da atmosfera, a pressão em Titã cairia, e sem pressão para manter seus mares, rios e lagos de metano, eles simplesmente ferveriam e evaporariam direto para o espaço. Isso acontece porque o ponto de ebulição de um líquido, que é o momento que ele começa a ferver e evaporar, não depende só da temperatura, depende da pressão atmosférica também. Por exemplo, aqui na Terra, a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, mas no topo do Monte Everest, onde a pressão atmosférica é menor, a água ferve a cerca de 70 graus Celsius. Mas, é claro que nem tudo seria ameaça. Titã tão próxima da Terra é um convite para a ciência. Com sua atmosfera densa, poderíamos usar balões de exploração, como na Terra. E, diferente da Lua comum, ali seria possível usar paraquedas com facilidade, tornando pousos mais seguros. E, quem sabe, até encontrar vida alienígena. Alguns cientistas acreditam que, mesmo sem água, a química em Titã pode permitir formas de vida baseadas em metano. Com missões baratas e frequentes, Titã se tornaria nosso laboratório alienígena no quintal de casa. Você também notaria que o clima da Terra seria mais estável se Titã começasse a orbitar nosso planeta. Isso porque, como essa Lua é 1,5 vezes maior do que nossa Lua, isso estabilizaria o ângulo de rotação da Terra em seu eixo. Normalmente, o eixo da Terra oscila entre 22,1 e 24,5 graus a cada 41 mil anos. Um eixo mais estável significaria menos mudanças sazonais e a redução das incômodas eras glaciais no futuro. A humanidade se adaptaria. Por mais que teríamos também problemas com a densidade e o brilho atmosférico de Titã, que atrapalhariam observações astronômicas, deixando o céu mais turvo. Seria questão de tempo para se acostumar. Titã seria um novo passo na evolução da nossa relação com o espaço. Mas, como você iria chamá-la? Uma fusão entre a nossa Lua e Titã? Titã, ou deixaria o nome dela mesmo. Não é ruim. Enfim, Titã, estando tão distante da Terra, agora estaria ao nosso lado. Nos daria novas possibilidades, mas também novos perigos. Ela poderia proteger a Terra de forma mais eficiente, mas nos envenenar lentamente com seu hálito de metano. Trocar a Lua por Titã é trocar a estabilidade pelo desconhecido. É melhor deixar essa Lua com Saturno mesmo, pois ele é bem melhor do que nós para cuidar dela. E aí E aí E aí Obrigado.